Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e Gurizada acabou de ser liberado a atualização massiva 19.40, né, a última atualização massiva aqui da temporada, então nesse vídeo vou comentar alguns vazamentos e novidades com vocês. Começando então, né, como de costume, falando dos itens vazados, primeiramente as skins, olhem só, foi encontrado essa skin feminina aqui chamada Hayley, e a gente pode ver, né, que ela tem um fundo ali de raridade, que até hoje nunca chegou no jogo, e a mesma coisa, né, com essa outra skin feminina aqui que achei bem da hora, chamada Lila, a gente pode ver uma skin bem diferenciada ali, né, com traje totalmente diferente, mas eu achei uma skin muito bonita, aí você me pergunta, tá, e essas skins vão ser de parceria, vão ser alguma coisa assim? Então, provavelmente não, a gente pode ver, né, que o fundo ali tem um formato de coração, tá ligado, de uma raridade que até hoje nunca chegou, como eu falei, e provavelmente, né, tem relação com o Dia Internacional da Mulher, que é na próxima semana, dia 8 de março, tá, porque os leakers comentaram, né, que foi vazar uma sessão na loja chamada Dia da Mulher, então provavelmente essas skins vão ser lançadas em homenagem a esse dia, na próxima semana, perto aí do dia 8, ou quem sabe, né, no dia 8 mesmo, que é na próxima terça. A gente pode ver também, né, que além das skins separadamente, vai ter opção pra você comprar o pacote, né, que vem ali as skins, mochilas, envelopamento, picaretas e também uma tela de carregamento, então se você curtiu, né, prepare os V-Bucks, são skins, né, em homenagem ao Dia da Mulher, se eu não me engano, né, são as primeiras skins em homenagem a esse dia, eu acho que nos anos anteriores a Epic Games não tinha feito isso. E bom, olhem só, falando agora, né, das outras skins, também foi vazado essa skin masculina aqui, né, chamada Mecha Pop, da Raridade Rara, né, então vai custar 1.200 V-Bucks, então tá aí uma skin de robozinho, né, que já é um padrão, mas, né, os leakers estão falando que esse robô vai fazer parte, né, de um pacote do Sável Mundo, né, como, tipo, é lançado você comprar a skin, né, junto com o benefício do Sável Mundo, então fique ligado, se você curte, né, o modo Sável Mundo, né, você pode comprar esse pacote muito em breve. Também foi vazado essa outra skin aqui da Raridade Rara, uma skin feminina chamada Zoe Clash, né, pelo que parece é uma skin aí com formato de anime, tá ligado? Então se você curtiu, né, prepare os V-Bucks, e por fim, essa skin em comum aqui, que é a skin do FNCS, né, ela vai ser lançada na loja pelo preço de 800 V-Bucks, mas, né, ela também é uma recompensa para os melhores colocados, né, que participaram do campeonato de ontem do FNCS aí no campeonato da comunidade. Então tá aí, né, todas as skins vazadas, e claro, né, que as mochilas picaretas dos conjuntos também foram vazadas. Olhem só as mochilas. Essas aí, né, são as mochilas, então, vazadas, a gente pode ver, né, três mochilas muito parecidas. Duas delas, obviamente, né, são das skins femininas, que vão fazer parte ali do mesmo pacote, e a outra mochila, né, da skin de anime, mas que eu achei bem parecida também, né, bem da hora. Também tem a mochila chamada Pop Pack, né, que é do robozinho, e a mochila Maslenitsa, acho que é assim que se fala, enfim, né, uma bonequinha ali com estilo bem diferenciado. Falando agora das picaretas, né, todas vazadas são da Jihara, a gente pode ver, né, uma picareta dupla chamada Snow Tooth. Também tem uma picareta ali de uma katana, que vai fazer parte do pacote das skins femininas, tá, que aparece uma delas segurando essa katana. Tem essa outra picareta dupla de taco, que eu achei bem da hora, chamada Beep & Boop, tem uma picareta dupla ali, Dazzle Daggers, e por fim, essa picareta rara, uma picareta mais simples, que é do robozinho, aparentemente, chamada Pneumatic Pop Akes, tá. E pra quem curte envelopamento, né, lógico que também foi vazado alguns envelopamentos, dois deles da raridade rara, esses aí, né, um chamado Winky Paul, o outro Per Aspera Ad Astra, acho que é assim que se fala. E também esses três envelopamentos da raridade em comum, um chamado Sticker, o outro Folk Floral, e por fim, esse envelopamento aí, chamado Snow Suited, acho que é assim que se fala. E olhem só, manos, pra quem também gosta de música do lobby, três músicas foram vazadas, duas delas, da raridade ícones, né, da série ícones, uma chamada Before You, que foi a música, né, que venceu a votação ali do Marshmallow, e também I Am Woman, né, que também vai ser lançado, então, né, pelo jeito, ali no Dia da Mulher. E por fim, tem essa música rara, né, do lobby, chamada Infinity Hype. E olhem só, manos, pra finalizar, então, né, falando aí dos gestos, foi vazado dois gestos, tá, um deles ali que é de coraçãozinho, né, que também vai ser ali do Dia da Mulher, e outro gesto ali, né, de tênis, que claro, né, vai ser lançado ali no conjunto, né, da parceria com Naomi Osaka, né, que foi anunciado ontem pela Epic Games, que é uma tênis, né, que vai ser lançada ali em breve na loja também. Então tá aí, manos, todos os itens que foram vazados, né, se você curtiu aí as skins, picaretas, já vai preparando os e-books, os itens vão ser lançados ao longo das próximas semanas. E não para por aí a novidade de itens, tá, também foi lançado hoje alguns novos estilos, né, para skins que já tem no jogo. Olhem só, a skin do Coringa vai estar recebendo essa variante chamada Lucky Card, que, manos, ficou muito da hora, tá, uma variante ali toda verde, né, do traje, achei muito, muito legal, então se você tem a skin, né, fica ligado, e claro que a skin, né, como tá recebendo um novo estilo, ela vai voltar na loja muito em breve. Mesma coisa, então, né, com a skin da Joy, né, vai estar recebendo a variante Roller Reality, então tá aí, né, se você tem a skin, e por fim a skin da Aura, que é uma skin, né, que muita gente tem, muita gente gosta, vai estar recebendo essa nova variante muito bonita também, beleza? E olhem só, manos, agora há pouco, né, os leakers estavam falando que, na verdade, a skin da Zoe, que eu tinha mostrado antes, né, e os itens do conjunto dela, na verdade, vão ser as skins do pacote iniciante da próxima temporada, porque a gente pode ver, né, que a tag ali da picareta do conjunto dela diz Starter Pack, né, pacote iniciante. Então, fiquem espertos, né, já foi vazado, quem sabe, então, pra gente, a primeira skin oficial da próxima temporada, né, skin que vai fazer parte, então, do pacote iniciante. E se for verdade, né, vai ser muito da hora, porque é uma skin muito bonita, né, os itens do conjunto, eu curti bastante também, então, se você curte, né, pacote iniciante, tá aí, então, né, 99% de chance que esses aí, né, vão ser os itens do pacote da próxima temporada, comenta se você curtiu ou não, né, então, tá aí, né, aparentemente, a primeira skin oficial vazada pra gente da temporada 2 do capítulo 3, aí, do Fortnite, né, que a gente já pode dizer aqui. E só voltando a falar sobre o dia da mulher, foi vazado também, né, aqui no dia 8, então, que é exatamente no dia, ao invés de aparecer a lua no mapa, vai ter um coração, como dá pra ver na tela. Então, esse coração, né, vai estar substituindo a lua no dia 8, né, em homenagem ao dia da mulher, né, bem legal, ficou bem bonito, na minha opinião. Mesma coisa, né, com o que a Epic Games fez há um tempo atrás, né, pela parada LGBT, lá e tudo mais, né, colocando arco-íris, ficou muito show também, né, então, fica esperto, né, no dia 8, ao invés de aparecer a lua de noite, vai ter esse coração aí aparecendo no mapa. E olhem só, manos, outra coisa que foi vazado, são desafios, né, do modo direto do cofre, que é um modo por tempo limitado, que muita gente gosta, inclusive eu, né, que tem armas aí que estão no cofre atualmente, né, armas antigas, geralmente. Ou seja, se tem missões desse modo, né, o modo vai voltar muito em breve no jogo. Então, fique ligado, se você curte o modo direto do cofre, ele vai estar voltando já nos próximos dias, quem sabe. Mas, então, é isso, manos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo no que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E se você curtiu, então, os itens vazados, né, pra você ficar ligado, que vai ser lançado, né, um pacote aí do Dia da Mulher na próxima semana. As skins, né, como tem um fundo diferente, né, de uma raridade que nunca chegou até hoje no jogo, a gente não sabe, né, quantos E-Bucks as skins vão custar separadamente na loja, né, aquelas skins que eu mostrei no início do vídeo para vocês, da Lila e da Hayley. Mas, enfim, né, se você curtiu, né, prepare os E-Bucks de qualquer maneira. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito também. E, claro, né, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais itens vazados, né, desafios, estilos também, né, de skins que já tem no jogo, estilo do Coringa que vai estar voltando da aura, ficou muito legal também. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Fui!